Acompanhando mais um jogo aí da Copa dos Campeões Que é realizado aí pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Aqui da cidade de Surubim E da vereadora Ivete que é presidente A gente acompanhou aí a vitória de virada da equipe do Escorpião Em cima do São Luís da Xando Marieiro 2x1 A equipe da Xando Marieiro do São Luís Abriu 1x0 e o Escorpião virou E tá aqui o Damião que fez o gol de empate Fico feliz aí pela vitória Fizemos um grande jogo E fui feliz no chute O goleiro aceitou, mas valeu do mesmo jeito Vocês que fizeram um bom primeiro tempo Tomaram um gol e aí viraram o jogo Um pouco mais conseguimos o resultado Graças a Deus aí Primeiramente a Deus Segundo ter feito o gol e ter ajudado a minha equipe Pronto, beleza Deixa eu falar aqui com o Vitor também Que fez aí o gol da virada da equipe do Escorpião E aí uma vitória de virada Há quem diga que é mais gostoso, né? É verdade Agora é pensar no próximo jogo Graças a Deus fui feliz ali de fazer o gol da vitória E ficou melhor pra equipe, né? Agora é pensar no próximo jogo Pra que a gente consiga mais uma vitória Em busca do título, né? Pronto, beleza Deixa eu conversar aqui com o técnico Marreta Da equipe do Escorpião Bastante emocionado com a vitória E a equipe fez um bom jogo, né Marreta? É, olha aí Vocês viram aí Um bom jogo, né? Melhor porque nós ganhamos de virada Como você falou aí É mais gostoso Eu tenho primeiramente de agradecer a Deus Minha esposa viajou ontem pra São Paulo O motivo da emoção não é nem tanto a vitória Porque eu sozinho de casa A casa é grande Hoje eu tava pensando em eu sair de casa O que vai ser se eu perder Dentro daquela casa sozinho, entendeu? Então eu pedi muita força a Deus E falei com o pessoal Então todo mundo de parabéns E graças a Deus saímos com a vitória É agradecer mais uma vez a Deus E essa vitória aí ficou É pra minha esposa Vou ligar daqui a pouco pra ela Dizer que fiz ganhando E valeu a oração que ela fez Pra que eu fique bem Dentro de casa Tô sozinho mesmo Em casa, eu não Eu e Deus Mas vou falar pra ela Que foi uma grande vitória A gente conversa aí Com o pessoal da equipe Do São Luiz Da Xeno Marinheiro Que fez um bom jogo Jogou boa parte do jogo Com o jogador a menos E fizeram um grande jogo Abriram um a zero E tomaram aí a virada, né Elton? É verdade Nosso time não tava se encontrando No primeiro tempo No segundo tempo A gente veio mais organizado Ficou com um a menos De uma expulsão corretamente Da arbitragem Expulsou corretamente Fizemos o gol Aí depois ele veio Com um impedimento claro E ele infelizmente Prejudicou o jogo Porque um a menos E empata um jogo daquele E com tanto tempo No segundo tempo Aí acabou prejudicando Mas Nossa equipe Correu, lutou Foi até o final E infelizmente Saímos com a derrota Pronto Tá aí o Elton Deixa eu conversar aqui Com o técnico da equipe Do São Luiz Nildo Muita experiência É um pouquinho chateado Aí por conta do gol Que ficou naquele lance Aí de dúvida Né Nildo Mas vocês fizeram Um bom jogo Foda Foi uma boa partida A gente no primeiro tempo Infelizmente nosso goleiro Foi expulso O juiz acertou na expulsão A gente tem que ser realista Acertou na expulsão Segundo tempo a gente Foi pra cima Abrimos um a zero Eles empataram o jogo Gol legítimo E o jogo tava Até que no finalzinho Acho faltando aqui Em cinco minutos Um lance completamente impedido Um erro muito grave De Nonato Ninguém erra porque quer Eu erro substituindo Todo mundo erra Agora um erro muito grave dele Eu nunca vi um gol desse não Daí Porque o centroavante Pega a bola Para no lance Ele diz Pode seguir Até o cara tava consciente Tava impedido Mas isso é do futebol Ele já terminou o jogo Dois a um São águas passadas Domingo a gente joga Na Xando Marinho Contra o Brasiliense A nossa equipe é boa Apesar das duas expulsões O nosso plantel é bom A gente tem equipe suficiente Pra domingo jogar Contra a equipe do Brasiliense Que é uma excelente Brasilândia né É o Brasilândia Do coqueiro É uma excelente equipe Mas a gente tem futebol Pra chegar e jogar O restante foi bom Minha equipe jogou bem Mesmo com jogador a menos Colocamos a bola no chão Tocamos E não fosse esse erro De nonato finalzinho Eu não queria sair do empate Pronto Aí conversando aí Com o Nildo Técnico da equipe do São Luís Dois a um Perdeu de virada A Bara Fez um a zero Depois o Damião empatou E aí o Vitor Fez o segundo gol